Tá, tá nada de bom! Não gostei, mas! Esse é o seu final do jogo! Eu vou rolar da sua escolha! Pega a mão, gente! Pega a mão, gente! Pega a mão, gente! Pega a mão, gente! Pega a mão! 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 É assim que consegue! Não vai! É a marca! Eita, nossa! Pega a mão! Pega a mão! E pirata! Está bem! Todo mundo isso! Todo mundo isso! É a marcação! Pega a mão! Pega a mão! Pega a mão! Pega o tempo! E o tempo! O tempo! O tempo! Alô, ninguém recebe! Alô, ninguém recebe! Esse é o beat! Se eu vou fazer o tom de salsão, Com o calor explodindo de paixão, Eu vou fazer o sujeito, Ação! Ei, pirata joelho! Mulher, gente! É o número 1 de amistrações! Pois é, peixe! Passeio da lua de mel! Lua de mel! Lua de mel! Lua de mel! É lua de mel! Lua de mel Vai Eita É Lua de mel